Oi gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, eu tô amando trazer vlogs por aqui e eu percebi que vocês estão gostando bastante também, é um formato de vídeo que a gente fica mais próxima né vocês conhecem um pouco dos bastidores, eu mostro pra vocês um pouco mais do meu dia a dia, do meu estilo de vida vocês se inspiram, eu acabo dando dicas também no meio dos vlogs então é um formato que eu gosto muito de fazer e que vocês estão gostando bastante também né então, sempre me contando aqui nos comentários tá hoje eu vou mostrar pra vocês os bastidores mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês os equipamentos que eu uso porque era uma pergunta que eu tava recebendo muito, principalmente lá no meu Instagram então eu decidi mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a câmera que eu tô usando porque nesse ano de 2020 eu reduzi os meus equipamentos de trabalho, os meus equipamentos de gravação sem perder a qualidade, então tá tudo mais prático, tudo mais funcional por aqui mas com a mesma qualidade de sempre e até melhor pra falar a verdade então eu quero contar pra vocês quais os equipamentos que eu tô usando de áudio, de câmera né, iluminação, cenário, tudo no decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês, vou dar algumas dicas né então pra quem é digital influencer, pra quem é criadora de conteúdo, youtuber vai poder pegar as minhas dicas mas se você simplesmente me acompanha aqui mesmo, você vai descobrir os bastidores de tudo tá bom, como que funciona o meu trabalho por aqui e vou mostrar pra vocês também outras coisas nesse vlog, tá mais tarde eu vou me demaquilar, eu posso mostrar minha rotina pra vocês vou fazer um lanchinho daqui a pouco, aí eu posso mostrar também pra vocês hoje é segunda-feira, segundona, já gravei algumas coisas por aqui já são 4 horas da tarde, gravei muito stories hoje então se você não me acompanha no Instagram, você tá perdendo muita coisa, viu ó, tô de olho em quem ainda não me acompanha lá no Instagram é isso, vamos ver por onde a gente começa ah, teremos também recebidos deste vlog é porque gente, eu ia lanchar agora, mas acabou de chegar pra mim essa caixa e eu tava bem curiosa são alguns looks da Amaro que eu vou fazer um post pra eles no Instagram daí chegaram as peças e eu tô bem curiosa provavelmente quando esse vlog for ao ar, vocês já vão ver o look completo lá no meu Instagram então se você ainda não viu, confere lá na verdade são dois looks usando uma mesma peça é uma saia midi jeans linda vamos ver tudo aqui um dos sapatos que eu escolhi é essa botinha preta olha, gente, linda eu tava louca querendo uma botinha marrom porque uma que eu tirei umas fotos esses dias não é meu tamanho, viu ela é da minha mãe, eu peguei só pra foto mesmo e aí eu gostei tanto das fotos que eu falei vou comprar uma botinha do meu tamanho e aí eu aproveitei pra escolher essa daqui no meu look Amaro amei hum, pra colocar com vestido midi ai, eu acho tão lindo próximo sapato olhem só é o escarpão beige um saltinho assim mais grosso e não é um salto tão, quer dizer, é um salto alto sim nossa, lindo, lindo, lindo eu achei bonito esse salto grosso porque ele é mais usável, né eu tenho um escarpão nude, mas o salto é baixinho e fino eu não consigo usar muito, sabe, no dia a dia ele não combina com muita coisa esse daqui, por ter o salto mais grosso, acho que ele é mais fácil de combinar de usar assim no dia a dia nossa, lindo hum, muita coisa ah, essa aqui é a bolsa linda nossa, lindíssima maravilhosa, né gente bolsinha preta assim é ótimo, combina com tudo ó, tem divisório aqui nossa, amei amei, amei ah, aqui é o acessório hum, um brinco lindo dourado, redondo, bem bonito uma bolsa aqui também ah, que linda essa bolsa é bem mais bonita do que eu imaginava, viu eu escolhi lá pelas fotos do site ela tava bonita, mas assim pessoalmente ela é mais bonita a cor dela nossa, linda eu quase não amo, né gente esses tons caramelo ou tonais quase não gosto ai, esse cinto opa tá aqui uma realidade muita gente não vê aquele momento que a unha postiça cai nossa, que cintinho lindo super usado nossa, vou usar demais cintinho caramelo mais fininho assim, ó aqui redondinho, dourado nossa, vou usar muito vamos pras roupas mesmo, né porque aqui foram mais acessórios de sapatos blusa canelada verde, manga longa olhem só que linda ó, bem parecida com essa aqui que eu tô mas essa aqui é manga curta essa daqui é uma manga longa e golinha alta maravilhosa nossa, isso aqui combina com todas as saias que eu tenho amei ah, que isso mesmo ah, blusa uau blusa preta, mangas bufantes gente, a manga dela é bem mais bufante do que eu imaginava mas eu acho que eu vou gostar ai, tomara que dê certo não, mas eu acho que a hora que pôr no corpo vai ficar legal porque a manga realmente é um pouco mais bufante do que eu imaginava mas eu acho que eu vou gostar ela é tipo um tricô eu amo blusa de tricô assim, tipo, ah, não sei explicar eu amo blusa assim ah, agora sim, né finalmente a saia que é a que vai compor todos esses dois looks nossa, linda maravilhosa linda, gente amei olha só a barra dela é assim mais despojada tem esses botões na frente tem dois bolsos grandes aqui tem bolso grande atrás também e tem o lugar pra pôr cinto e vem com o cinto olha só que lindo mas aí você consegue colocar outro cinto também que vai ser o que eu vou fazer em um dos looks colocar o cintinho marrom nossa, gente, amei muito linda, né super minha cara amei esses looks tô animada pra provar tudo pra realmente montar os looks e vocês vão conferir tudo isso lá no meu Instagram acabei de lanchar fiz uma crepioca de sempre com queijo e agora eu vou mostrar pra vocês os meus equipamentos o cenário tudo que eu uso pra gravar então bora lá no momento eu tô gravando aqui no nosso quarto que é o quarto meio closet, sabe? closet barra escritório o quarto que tem ali do lado é onde ficam as nossas camas e aqui tem guarda-roupa computador, né? que tá ali no cantinho a letra tá ali mexendo e aí se você ficou se perguntando Ana, cadê o cantinho apenas Ana? cadê o seu escritório fora de casa? tem um vídeo aqui no canal vou deixar o link nos cards em que eu falo mais sobre isso, né? porque que eu decidi largar o escritório e voltar pro home office então nesse vídeo eu explico tudinho, tá? mas no momento eu realmente tô fazendo home office provavelmente quando eu casar o cantinho que eu vou gravar vai ser diferente, né? eu vou montar tudo lá do jeitinho que der e aí depois, mais pra frente eu posso compartilhar isso com vocês, tá? mas no momento esse é o cantinho que eu tô usando pra gravar e vou mostrar agora todos os equipamentos pra vocês vou começar pelo tripé esse daqui é o que eu uso pra gravar eu gosto bastante dele ele não é daqueles mais profissionais mas também não é daqueles bem pequenininhos eu acho ele um tamanho assim ótimo pro que eu faço ele me serve bem ele fica um pouquinho maior tem como subir aqui na verdade acho que ele fica mais ou menos até que assim, ó não sei sei que dá pra você fazer quase que filmagem assim de cima também, sabe? eu já fiz gravações nesse estilo e super funciona aqui ele mexe tudo, sabe? daqui a pouco eu vou colocar a câmera aqui e mostrar mais sobre ela, né? pra vocês mas no momento eu tô usando ela aqui pra gravar então aguenta aí aí eu coloco o tripé bem aqui assim, ó de forma que a câmera fica aqui no meio da iluminação ó, tão vendo? a câmera fica bem aqui e a iluminação que eu tô usando no momento é essa ring light quem me acompanha há um tempo quem já viu outros vídeos que eu mostro os bastidores sabe que eu usava muito mais iluminação eu tinha uma softbox que é aquela iluminação quadrada assim, bem grandona e esse tipo de iluminação fica maravilhoso também mas depois que eu comprei esse ring light eu achei ele tão bom assim achei essa iluminação tão boa aposentei todas as outras e comecei a usar só ela então todos os meus vídeos que vocês têm visto assim sei lá, de março, abril por aí pra cá tudo é com esse equipamento que eu tô mostrando aqui, tá? então vocês vão ver que a qualidade parece que fez foi melhorar sabe assim a qualidade dos vídeos tá muito boa comparado com a quantidade de coisa que eu tô usando então eu consegui reduzir né, como eu falei com vocês mas sem perder a qualidade pelo contrário eu acho que fez foi aumentar eu vejo que os vídeos estão com a qualidade muito boa assim, do jeitinho que eu gosto enfim sobre essa iluminação, vamos lá então vamos lá essa iluminação é o ring light Yongnuo eu também não sei o nome dele direitinho mas é dessa marca Yongnuo eu também vou deixar tudo aí na descrição o nome certinho o modelo tudo direitinho e por que que eu me apaixonei tanto por ele? porque aqui nesse controle a gente consegue colocar a iluminação do jeitinho que a gente quer aqui eu tô aumentando a luz fria bem claro e agora eu vou aumentar aqui a luz quente no máximo também pra vocês verem peraí no vídeo não dá pra perceber né porque a câmera fica adaptando aqui mas no geral eu deixo mais ou menos aqui um piquezinho da luz branca e um piquezinho da luz amarela geralmente é essa configuração aqui que eu uso mas assim se quiser aumentar tem como se quiser diminuir tem como e dá pra colocar pro tom que você quiser né um tom mais quente um tom mais frio então isso pra mim foi algo que me facilitou demais e a luz dele é muito potente gente aqui ó com um piquezinho de cada um fica essa luz super potente claro né gente dá uma sombra aqui no fundo não fica talvez a luz mais profissional do mundo mas pra mim já foi já fica assim perfeito pro estilo de vídeo que eu gravo é uma iluminação perfeita então é aí que você tem que ver né depende muito do estilo de vídeo que você grava da imagem que você quer passar então se você quer passar uma imagem talvez como se fosse uma luz natural né como se você estivesse numa luz do dia talvez um ring light não é o ideal talvez uma softbox funcione melhor uma luz mais quente também enfim daí você tem que ver exatamente aquilo que vai e ficar melhor pro estilo de vídeo que você grava mas pra mim ó a ring light é perfeita e aí aqui fica a minha mesinha essa mesa é a mesma que eu uso aqui ó nesse cantinho pra mexer no computador pra fazer meus trabalhos mesmo quando não é gravação é a mesma mesa eu só arrasto ela pra cá e uso pra gravar aí a câmera fica aqui né e pega esta imagem e aqui eu gosto de deixar um espelho né quando eu vou gravar algum vídeo assim de cabelo de maquiagem eu já deixo o espelho aqui pra me ajudar temos aqui essa gelatina não é porque eu tava gravando vídeo de cabelo não gente é porque eu uso ela olhem só essa gambiarra e é a melhor da vida eu deixo meu celular aqui eu dou o play no gravador de áudio do celular bato uma palma pra sincronizar com o áudio da câmera e pronto gente esse é o meu microfone vocês acreditam? o áudio fica perfeito sério é o melhor microfone que eu já usei eu já tive e ainda tenho aqui guardado vários microfones assim super elaborados caros microfone de lapela microfone direcional tenho vários mas vocês acreditam que eu aposentei tudo pra usar o gravador de celular um tempo atrás quando eu ainda não tinha microfone eu usava o gravador de celular mas aqui ele tá sendo perfeito porque como eu tô usando essa mesa de apoio sempre ele fica na posição perfeita então eu vou mostrar pra vocês então quando eu me posiciono aqui pra gravar ele fica exatamente aqui ó que é uma posição ótima que pega o áudio perfeitamente então vocês podem reparar que o áudio dos vídeos tá sempre limpinho assim é sempre um áudio muito bom e é o celular fica aí a dica né quem não tem o microfone quem não tem o alapela uma coisa assim mais elaborada usem o celular porque é maravilhoso e eu aposentei os meus microfones pra usar só ele outro ponto positivo do celular como microfone é o seguinte né além da qualidade que é muito boa e também além da da praticidade né que é só deixar ali em cima da mesa é a questão também de que é menos fácil de dar erro vários microfones de lapela você tem que carregar e aí às vezes acontecia de eu estar no meio de uma gravação o microfone acabava a bateria aí às vezes não tinha bateria carregada ou não tinha pilha e aí era aquela confusão toda ou às vezes também eu tinha uns microfones direcionais que eles bugavam parava de gravar o áudio e meio que você não consegue perceber então no celular eu consigo perceber claramente se der algum problema se parar de gravar então raramente eu tenho esse tipo de problema sabe com o celular já em outros microfones que eu tinha sempre dava algum problema então tomando aí aqui tá o computador mas né não é sempre que eu uso ele pra gravar só quando precisa abrir algum roteiro mesmo alguma coisa esse computador gente a capinha dele tá suja mas enfim é o Macbook não é o Pro não é o Air eu tenho eu já tive o Pro mas esse daqui no momento ele é o Macbook só eu acho que ele já saiu de linha é o Macbook 12 eu não sei quantos gigas mas enfim na cor dourada eu acho que ele saiu de linha ele é uma versão bem fininha super leve ele é menorzinho também e eu não uso ele pra trabalhos muito pesados é mais só pra responder e-mail fazer roteiro coisas assim e no momento eu não preciso de um computador muito pesado porque a minha irmã usa o iMac né pra fazer as edições que é um tipo de serviço mais pesado então quando eu vou mexer no computador é mais só pra fazer roteiro responder alguma coisa então esse daqui dá conta do serviço ele é muito bom e até hoje não travou nem nada ah mas agora que eu lembrei aqui ele não foi tão barato porque eu comprei o mais rápido sabe então ele ele tem um sistema aí que é mais ágil e que vai durar por mais tempo agora eu vou mostrar pra vocês esse suporte que eu uso pra colocar os meus tecidos gente isso aqui ó é campeão de perguntas sempre que eu apareço né que mostra isso daqui lá nos meus stories muita gente pergunta eu comprei num site de equipamentos eu vou deixar também o link aí embaixo mas basicamente vem ó o suporte aqui é tipo um tripé deixa eu mostrar aqui de costas pra ver melhor são dois tripés com outra barra aqui na verdade essa barra é até maior ela vem tem mais um outro negócio assim sabe é bem grandão e lá no cantinho eu usava ele grandão mas aqui pro quarto como o espaço é menor eu acabo usando só isso daqui mesmo e eu vejo que é o ideal não precisa de mais do que isso e aí eu comprei separadamente essas garrinhas aqui ó essas presilhas comprei no mesmo site os tecidos eu compro aqui na minha cidade mesmo esse tecido é elanca ele é daquele que estica então ele não aparenta que tá amarrotado sabe eu guardo ele gente de qualquer jeito eu não dobro certinho não passo sabe mas aí quando você estica não dá pra ver que tá amarrotado tão vendo aí fica lisinho perfeito eu tenho aqui ó nessa caixa vários tecidos eu amo essa cor tem esse verde que eu nunca usei tem o branco rosinha esse amarelo aqui que eu uso bastante esse rosa choque aqui que eu também nunca usei enfim agora sobre a câmera que eu uso pra gravar né acho que é o mais esperado bom eu tava usando essa câmera aqui que é a canon 80D com a lente 18 a 35 da sigma essa câmera aqui ó do jeito que tá com essa lente sempre foi assim o meu sonho nossa eu tava louca por essa câmera e por essa lente foi ano passado que eu ganhei a câmera daí depois eu comprei a lente e assim eu vou colocar alguns vídeos aí pra vocês verem a qualidade é incrível essa lente ela é uma lente aberta mas que desfoca bastante o fundo então pra fazer foto também é maravilhosa a gente aqui gosta muito de usar ela pra tirar foto eu e minha irmã mas aí o que que aconteceu ela fica bem pesada e ela pra configurar é um pouco mais difícil a configuração dela é mais minuciosa né por ser uma câmera uma lente mais profissional mas assim nada demais tava usando beleza e tal e aí quando eu voltei pro home office eu comecei a testar várias formas de gravar vários jeitos tudo pra me adaptar né ao novo espaço aqui ao quarto e aí eu tava querendo deixar tudo da forma mais prática mas sem perder a qualidade como eu falei e aí quando foi esse ano ali pra fevereiro março por aí eu comecei a pesquisar sobre a nova canon g7x eu já tinha a canon g7x mark 2 que é a câmera que eu sempre usei pra gravar vlog e aí eu vi que a canon lançou a mark 3 que é essa daqui que você pode comprar o microfone e embutir ele aqui ó aí eu fui e investi nessa câmera quando ela chegou eu comecei a testar pra gravar vlogs e eu fiquei encantada pela qualidade dela eu gostei demais é bem parecida com a outra né com a mark 2 mas ela é um pouco melhor né e também tem essa questão do microfone que pra mim é o que ganhou assim disparado e aí eu gostei tanto dela que eu comecei a usar pra todos os vídeos não só pra vlog e estou fazendo isso até hoje então essa é a camerazinha que eu uso quem vê ela pequenininha assim pensa nossa é uma câmera daquelas antigas não é a g7x ela é uma câmera que parece assim pequenininha você pensa nossa deve ser em conta não ela é uma câmera mais cara mas que vale muito a pena o visor dela vira aqui ó então pra gravar vlog é muito legal super prático você consegue se ver e tal ela tem uma qualidade incrível também vou deixar umas cenas aí pra vocês verem ela desfoca o fundo não tanto né claro não chega a ser como essa daqui mas ela também tem uma qualidade muito legal e nossa pra mim tá sendo perfeito eu aprendi a configurar ela de um jeito que fica com a imagem bem bonita então tudo é você pegar o material que você tem e aprender a usar também sabe então se você tem um celular por mais simples que seja aprende a usar da melhor forma porque senão você vai tá com um material ali que você não conhece muito bem que você não sabe a melhor forma de usar isso é uma dica que eu dou muito no meu curso Instagram de personalidade inclusive se você ainda não conhece vou deixar o link aqui embaixo é um curso maravilhoso super completo e com um custo-benefício que você não vai encontrar por aí eu falo sobre isso né a importância de você conhecer o material que você tem pra aproveitar ele da melhor forma senão você acaba perdendo né então essa é a câmera que eu uso ali no tripé que eu já mostrei pra vocês gente olha isso aqui eu bati no meu braço no móvel pontudo e olha só nossa eu sou muito estabanada mas enfim e aí como ela você consegue encaixar no meu microfone eu comprei esse daqui que é o microfone Sarabonic eu acho que é assim o nome dele vou deixar também o link aí eu também ó eu sou meio estabanada mesmo gente porque aqui ó nas primeiras semanas dele eu já tinha estragado ele ó aqui ele tá com fita isolante como vocês podem ver mas tá funcionando normal e tá sendo esse o equipamento que eu tô usando no momento sem câmera grande sem iluminação grande sem muita coisa sem muito cenário tô usando só esses tecidos como vocês podem ver os outros vídeos que não são aqui nesse fundo ou eu gravo lá no quintal ou é algum vídeo de rotina capilar daí eu uso outros cenários né tipo banheiro quarto enfim ou é vlog né como eu tô fazendo hoje e tá dando super certo lá no cantinho às vezes eu ficava produzindo vários cenários diferentes isso também dava muito trabalho então aqui eu tô usando só esses tecidos e eu vejo que vocês estão gostando bastante também se vocês tiverem ficado com mais alguma dúvida em relação aos equipamentos me contem aqui nos comentários que eu vejo se eu consigo responder e esclarecer beleza? uma coisa muito importante que eu acho que precisa ser dita é o seguinte não fique esperando você ter o melhor equipamento do mundo pra começar tá? eu tô mostrando aqui pra vocês o meu equipamento realmente pra dar dicas pra quem tava perguntando pra quem queria saber pra quem tem curiosidade enfim mas eu não comecei com tudo isso sabe? eu tô aqui na internet há oito anos quando eu comecei eu não tinha iluminação não tinha câmera que girava o visor então eu fazia um monte de gambiarra eu pegava toalha e iluminação de escritório pra fingir que era um ring light sabe? não tinha tripé empilhava um monte de coisa minha câmera não girava o visor então eu tinha que colocar espelho atrás e às vezes eu achava que tava gravando e não tava porque eu não conseguia ver direito enfim no início, gente é normal você não ter tudo e é isso aí mesmo sabe? esse é o começo de todo mundo então não fique esperando você ter tudo pra começar senão você não vai começar nunca e também você não vai aprender a dar valor nas coisas que forem chegando sabe? você vai ficar só esperando ter o melhor equipamento do mundo não vai ter graça começa com o que você tem claro se você consegue investir se você pode investir ótimo invista já começa com qualidade mas se você não pode beleza, sabe? começa com o que você tem sei lá o celular que você tiver no momento e só vai tá? não fica esperando não e só vai Acabei de tomar um banho revigorante. Nossa, como é bom, né? Um banho assim, no final de um dia sativo, um dia produtivo. Gente, como vocês viram, antes de tomar banho, eu tirei a maquiagem com o lencinho. Agora eu vou fazer uma limpeza mais profunda. Que é aí que eu uso a fóreo e o sabonete. Pra quem quiser mais detalhes da minha rotina de skincare, eu postei um vídeo recentemente aqui no canal. Também vou deixar o link aqui nos cards. Eu tava seguindo a dieta direitinho, né? Aí, no final de semana, eu comi besteira. E olha só, minha pele é muito sensível, gente. Se eu comer besteira, é certeza que no dia seguinte eu vou estar com um monte de espinho. Agora, vou aplicar o ácido e a pomada, né? Que a minha dermatologista me indicou. Também explico mais sobre isso no vídeo da rotina de skincare. E daqui a pouco, gente, nós vamos comer sushi. Eu e minha irmã, gente, gostamos muito de pedir sushi, assim, no meio da semana, sabe? Não que a gente faça isso toda semana. Mas, às vezes, a gente faz isso, assim, de pedir sushi no meio da semana. Porque é como se fosse o nosso happy hour, sabe? Vocês gostam de sushi, gente? Vocês são do time que gosta? Do time que odeia? Do time que ainda não experimentou? Me contem aqui nos comentários. E é isso, skin care feita. Enquanto o sushi ainda não chega, eu vou aproveitar pra dar uma descansada, responder vocês lá no Instagram. É isso. Jantamos, comemos sushi. Agora, tô aqui no quarto, estudando algumas coisinhas. E o nosso vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de ver nesse vlog hoje. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!